Autoridades presentes, senhoras e senhores, um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública requerida pelo excelentíssimo senhor vice-presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual, doutor Vicente Caropreso. Esta audiência tem por objetivo discutir a falta de leitos de UTI pediátrico disponíveis na rede pública de saúde. O cerimonial convida para compor inicialmente a mesa de autoridades. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Neudir Sareta, o qual já compõe o dispositivo. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado doutor Vicente Caropreso. O excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, João Amin. Senhor presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, doutor Eduardo Porto Ribeiro. Convidamos também para compor o dispositivo de autoridades, o senhor presidente da Associação Catarinense de Medicina, ACM, doutor Adhemar José de Oliveira Paes Júnior. Convidamos a senhora presidente da Sociedade Catarinense de Pediatria, doutora Nilza Maria Medeiros Perim. Convidamos o senhor presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina, a Cimesc, doutor Ciro Veiga Sonsini. E convidamos também o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Saúde do Estado de Santa Catarina, doutor Aldo Batista Neto, o qual nos honra com a sua presença na modalidade virtual. E convidamos também agora, de última hora, perdão, excelentíssimo senhor promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância, da Juventude e Educação do Ministério Público de Santa Catarina, doutor João Luiz de Carvalho Botega. O cerimonial convida, neste momento, o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Neudi Sareta, para abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Uma ótima audiência a todos. Muito bom dia a todos e a todas que acompanham essa importante audiência pública. Agradeço ao protocolo pelo encaminhamento também da lista das autoridades compondo a nossa mesa. Aqui em saúdo a todos já nominados aqui, representantes de entidades que estão aqui presentes, representantes do Ministério Público, o nosso vice-presidente da Comissão de Saúde, deputado Vicente Caro Preso, deputado João Amin, que também é membro aqui da Assembleia Legislativa, não é da comissão, mas atua como se fosse, tem seguidamente também feito intervenções na área da saúde e cumprimento também as autoridades que estão de forma virtual em nome do secretário de Estado da Saúde, doutor Aldo Batista Neto, que está aí já a postos, aguardando, também doutor Alexandre Vicina Fagundes, secretário adjunto e vejo uma grande equipe, doutor Eduardo Macario também, superintendente de Vigilância Sanitária, vejo uma grande equipe da Secretaria de Estado da Saúde, que é muito importante essa presença porque é fundamental a ação da Secretaria da Saúde. Gostaria de ressaltar que nós, embora vamos debater hoje essa questão da falta de leitos de UTI pediátrica, e eu até diria que não é só pediátrica de maneira geral, mas forma um enfoque especial a questão da UTI pediátrica, é histórico em Santa Catarina na defasagem de leitos de UTI. Esse número aí próximo de 800 é o número de leitos históricos. Depois nós, no curso da pandemia, a grande questão colocada em relação aos leitos era a ampliação de leitos e esta comissão por inúmeras vezes fez reuniões, audiências públicas, conversa, junto também à Secretaria de Estado da Saúde, para a ampliação de leitos. Tivemos a ampliação de leitos, o credenciamento, chegamos a cerca de 1.500 leitos. E durante todo esse período, por muitas vezes afirmei, e outros membros da comissão também nesse sentido, de que era importante e fundamental, que mesmo que a pandemia nós pudéssemos superar, ainda não superamos totalmente, mas não há mais aquela intensa ocupação de leitos de UTI, que aqueles leitos ficassem credenciados face à necessidade que o Estado tem em todas as áreas, inclusive, de forma muito especial, essa questão de leitos pediátricos, de UTI neonatal, em algumas regiões, isso é em todas as regiões do Estado, há defasagem, há regiões, micro-regiões grandes que sequer têm um leito de UTI pediátrica, se nós pegarmos na região do Meio Oeste, ali, na região de Joaçaba, Videira, Caçador, toda essa região não tem UTI neonatal, é uma antiga reivindicação ali, inclusive, hoje é utilizado os leitos concórdia e curitibanos, no momento os dados indicam aí, fala-se em 96,88% de ocupação dos leitos de UTI pediátrica, na prática isso significa 100%, que possivelmente tenham alguns locais pedindo transferência, na semana passada acompanhamos notícias de locais em que se pedia transferências para UTI, necessidade, tivemos até um acontecimento bastante triste, a perda de uma pessoa que não temos como saber se tivesse a UTI disponível, se a criança seria salva, porque a gente não tem governabilidade nisso, mas certamente havia necessidade, então mais do que nunca o tema está presente, mais do que nunca é uma angústia, deputado Vicente, esse tema que nós vamos debater hoje aqui. Então eu quero desejar que a gente possa ter um bom trabalho, cumprimento também o deputado Bruno Souza, que também está presente, se puder aproximar, houver a possibilidade de ter uma cadeira aqui, pode chegar. Vejo então a importância desse tema que nós vamos debater aqui com todos os convidados e convidadas, um tema, deputado Vicente, que tem sido recorrente na nossa Comissão de Saúde. Esta, como já foi dito, essa audiência pública, houve a solicitação feita pelo deputado Vicente Caro Preso, que levada à reunião da Comissão de Saúde foi aprovada por unanimidade e cá estamos fazendo a audiência e nada mais justo também, a iniciativa do pedido da audiência foi do deputado Vicente Caro Preso, então eu quero, a partir desse momento, passar a condução da audiência pública, a coordenação da audiência pública para o deputado doutor Vicente Caro Preso e nós, obviamente, vamos estar aqui, vamos acompanhando também, para que possamos, ao final dessa reunião, chegarmos com resultados importantes de encaminhamentos que possam amenizar essa grave situação que é a falta de leitos de UTI pediátrica em Santa Catarina e, como eu disse, não só pediátrica, mas, de maneira geral, os leitos de UTI. Então, muito obrigado a todos e uma boa audiência. Passo a palavra, então, ao deputado Vicente Caro Preso, que passará a presidir esta nossa audiência pública. Bom dia, senhoras e senhores, todos presentes, os representantes das entidades, senhor presidente, meu de Sareta, senhor deputado João Amin, deputado Bruno Souza, que faz parte também da mesa, e a cada uma das autoridades que compõem a mesa, que estão presentes, ou virtualmente, em especial, o secretário Aldo Batista Neto, que comanda a equipe da saúde do Estado de Santa Catarina, a deputada Marlene Fengler, que acabou de chegar. Deputada, por enquanto, a senhora permanece ali. Ok. Então, obrigado por ter vindo. Senhoras e senhores, é uma grata satisfação e uma responsabilidade muito grande estar, nesse momento, vivendo esse drama, essa dificuldade que se apresenta no momento para o enfrentamento da falta de leitos de UTI pediátricos e neonatal. As razões, a gente entende, são complexas, não apenas dependendo de um ente público, mas de vários entes públicos, e também tem implicações importantes, até e principalmente na formação e na presença de mais pediatras na rede pública disponíveis. Isso é extremamente visível, chama a atenção, mas algumas ações que foram feitas inicialmente pela Secretaria de Saúde, elas amenizam a situação, mas justamente essa audiência pública está aqui, não apenas para debater o agora, mas também a evolução desse problema e o enfrentamento dos próximos invernos. Como é que vamos enfrentar os próximos invernos? Quais são as alternativas e as estratégias que a Secretaria de Estado e também as secretarias municipais farão para o enfrentamento dessa dificuldade que nós vimos foi explosiva? Ela, pelos números apresentados, são praticamente uma lotação total dos leitos de UTI, praticamente não existem disponíveis. Baseado nisso, nós vamos fazer, inicialmente, ouvir a palavra dos deputados aqui presentes, depois nós passaremos para a doutora Nilza, que é a presidente da Sociedade Catarinense de Pediatria, que também fará a exposição pela classe médica, por alguém que está vivendo o dia a dia dessa dificuldade. Como a audiência pública partiu, inclusive, de uma entidade médica, de várias entidades médicas representativas, aqui é importante que se ouça a médica que é, hoje, a presidente da Sociedade Catarinense de Pediatria. Agradeço também a presença do doutor João Bottega, que nunca se omite em relação aos posicionamentos dessa parte, de um centro, ele como coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude e Educação, nesse ato, representando o próprio Ministério Público do Estado. Então, eu passaria e pediria a cada um dos deputados para que fossem, não ultrapassassem o tempo de três a cinco minutos, para que fizessem as suas exposições. Primeiro, o deputado João Amir, que chegou inicialmente. Por favor. Bom, queria dar um bom dia a todos, cumprimentar o deputado Carol Prezo, que está conduzindo os trabalhos e as autoridades médicas que se encontram aqui, representando o Ministério Público. Primeiro, eu vou tentar ficar dentro do tempo. Eu acho que esse evento, hoje, é o mais importante da Assembleia. A sessão que vai ter ali às 10 horas é inútil, comparado a isso aqui. Isso aqui, para mim, é o evento mais importante de Santa Catarina. Com certeza. Com certeza. É a situação mais importante que está acontecendo em Santa Catarina hoje. Devido ao que a gente vê, e eu aqui quero... Como estou em uma bancada de especialistas, eu sou leigo. Eu sou um generalista. mas a gente busca e consegue muitas informações, a gente é procurado por pessoas. E tudo o que eu vou falar no final, eu vou fazer algumas perguntas para o secretário, que está remotamente, mas devia estar aqui agora. Não sei o que ele tem de mais importante na agenda do governo do Estado para não estar aqui agora. O secretário devia estar aqui, nesse momento. Por quê? Porque o que a gente vem acompanhando desde a pandemia se agravou agora numa situação que abala todo mundo, quando a gente fala em crianças, UTIs pediátricas. Bom, nunca foi... Esse sempre foi um problema histórico. Pessoal, a gente nunca teve tanto dinheiro disponível para Santa Catarina. Remissão de dívida do governo federal, recurso do governo federal, os cofres do governo cheios. Então, o melhor momento para se resolver esse problema é agora. Ah, se não se resolveu na gestão passada, na retrasada, 20, 30, 40, 50 anos, agora é o momento para resolver. Primeiro porque demonstra que a gente não aprendeu nada com a pandemia. Nada. Não aprendemos nada com a pandemia. E, agora, o negócio se agravou para uma situação que é... A gente vê o governo do Estado num passo de tartaruga, porque quem está acompanhando essa situação desde abril, e eu já vi que as entidades médicas acenderam o sinal de alerta há muito tempo atrás, vê que os mapas de ocupação do Estado até variam de semana a semana, mas, nesse momento, 20 dos 6. Foz do Rio e Itajaí, 100% de ocupação. Grande Florianópolis, 100%. Oeste, 100%. Meio-Oeste, 96%. Norte e Nordeste, 93%. Sul, 89%. E Vale do Itajaí, 16 leitos. 86%. 100%. 100%. 16 leitos. E o governo do Estado se prende a um belo projeto, projeto que eu aplaudo, projeto que eu torço para dar certo, um projeto que, se for SC Parcerias, vai ser a primeira coisa que a SC Parcerias vai fazer na vida, que a SC Parcerias não fez nunca, que é o novo empreendimento médico de onde hoje se encontra o hospital infantil. Eu torço para aquilo ali dar certo, o que precisar, como deputado, como cidadão, como catarinense, vou tentar ajudar, mas a gente não pode se prender a um belo projeto, que todo mundo aqui torce para dar certo, enquanto o hospital infantil, por exemplo, está caindo água, o teto está quebrando por causa de água. Por causa do excesso de chuva, a gente tem que torcer para não ter chuva em Florianópolis para o hospital infantil não ter o seu teto desabando. O deputado Bruno Sousa esteve recentemente lá, fez um relatório, até mostrei para a minha equipe toda, é assim que se faz um relatório de uma vistoria. Mas isso já faz dois anos. Foi quando teve uma indicação política para o hospital infantil que a comunidade não gostou. Comunidade médica, que entenda o assunto. Então, eu queria fazer uma pergunta para o secretário. Algumas perguntas. Começou-se o problema, as entidades médicas alertaram, e aí o governo do Estado começou a propor iniciativa. Iniciativa privada, leito privado. Está tudo cheio também. Vamos mandar, isso aí para mim foi o mais absurdo, vamos encaminhar as nossas crianças para outros estados. Eu quero que hoje o secretário confirme aqui se isso era a política da Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina, mandar para o Paraná ou para o Rio Grande do Sul às crianças catarinenses. Eu nem vou entrar, eu nem vou entrar no mérito da criança de Joinville que faleceu, nem na Maria Sofia de dois meses que faleceu também. A menina de Joinville precisando do avião, do transporte oficial que eu não sei onde é que estava, o dia que a justiça abrir, essa caixa preta aí a gente vai saber, quem usou, quando usou e para que fim usou. E a Maria Sofia de dois meses que faleceu na madrugada do dia 11 de junho no hospital infantil que a mãe dela fala uma coisa e a Secretaria de Saúde fala outra. Eu não vou entrar no mérito. O Ministério Público já entrou na parada e a gente espera que isso seja esclarecido. Então, para finalizar, deputado Caropreso, para finalizar, primeiro, o secretário devia estar aqui, que a sessão não precisa começar às 10 horas e que o Estado de Santa Catarina, a Secretaria, tenha uma solução de curto prazo, não que se pretenda com grandes projetos, grandes recursos e resolver isso para o ano que vem. Até as tainhas de Florianópolis e de Santa Catarina sabem que esfria de maio a julho e que se tem problema respiratório em Santa Catarina. Qual é a solução para agora? Não pode ser 68 leitos em 90 dias. Essa foi outra também, uma solução ridícula que foi repassada pela Secretaria de Estado da Saúde. Seria isso, e é muito importante que essa reunião aqui se esclareçam esses fatos para que a gente saia daqui com resposta, não com mais um migué da Secretaria de Estado da Saúde. Obrigado, deputado João Amin. Deputado Bruno Souza, por ordem de chegada, também gostaria que fosse respeitado o tempo, deputado. Ok. Tentaremos, deputado, tentaremos, mas o assunto realmente é muito grave, como bem deixou claro o deputado João Amin. E eu cheguei aqui, na verdade, e eu perguntei aqui para a nossa Soria quem dos senhores era o secretário da Saúde, porque eu não acreditei, no primeiro momento, que ele não estaria aqui presente. Então, eu lamento realmente, é um desrespeito a todos vocês que estão aqui hoje acompanhando, é um desrespeito a essa casa, é um desrespeito principalmente ao tema e aos catarinenses. Lamento que ele não está aqui presente. Mas, senhores, nós chegamos em uma situação muito crítica em Santa Catarina, e eu fico me perguntando se isso era evitável. Eu acredito que sim. Não sou especialista como os senhores, mas eu sou interessado. E eu também busco apoio e suporte em quem entende. E também busco, eu acredito muito em política pública feita com dados e números. Por isso que fui atrás de alguns dos números, e eu sempre me interessei muito também em questionar, ter documentado, ter os ofícios, para que nós pudéssemos sempre mostrar o que nós estamos alegando. E o que eu vou alegar agora para os senhores, está tudo documentado. Em fevereiro, em fevereiro, eu questionei a secretaria, em fevereiro, sobre a superlotação, sobre a falta de leitos de UTI Neo no Hospital Regional de São José. Questionei a secretaria, e a resposta foi de que não se preocupe, a demanda é atípica e sazonal. Pois bem, no dia 20 de março deste mesmo ano, alguns dias depois, nós tínhamos apenas dois leitos de UTI Neo Atal em todo o estado de Santa Catarina. No dia 25 de março, nós não tínhamos mais leitos de pediatria, no dia 25 de maio. Não tínhamos mais leitos de pediatria, tínhamos lista de espera já, em ambos já. Eu, então, fiscalizando e mexendo no sistema do governo do estado, encontro lá uma comunicação muito interessante da superintendência de planejamento em saúde, a superintendência de hospitais questionando o que que, em maio, dia 25 de maio, o que que o governo iria fazer em relação àquela situação urgente. Espera aí. Urgente em maio? Urgente já era lá atrás, em fevereiro e março. Só no dia 25 de maio se foi questionado o que iria se fazer. É isso mesmo. Só no dia 25 de maio. Para não ser injusto com a Secretaria de Saúde, em abril, a Secretaria comunicou que estava aguardando 80 novos leitos que já havia feito a solicitação e aguardava a liberação dos recursos. entretanto, o Ministério da Saúde consultado falou que não havia solicitação nenhuma do Estado. Desmentiu a Secretaria de Saúde. E aqui vai uma das minhas perguntas. Secretário, quem está mentindo? O Ministério da Saúde ou, naquela ocasião, a Secretaria de Saúde? Porque o Ministério da Saúde fala que não havia solicitação nenhuma de vocês. Também. Está tudo documentado. Temos tudo. E as evidências de que nós chegaríamos a essa situação, elas estavam presentes. Vejam só. Tenho aqui os dados sobre os leitos de UTI e pediatria no Estado de Santa Catarina. De janeiro ao dia 9 de junho, aconteceu algo nos leitos de UTI. os números foram reduzidos. Nós saímos de 117 leitos de UTI no dia 10 de janeiro para 95 leitos de UTI no dia 9 de junho. E, claro, a taxa de ocupação aumentou. Já quando nós falamos sobre leitos de UTI NEL, aconteceu também um movimento muito parecido. Saímos de 184 leitos de UTI para 179 leitos de UTI. Entretanto, quando nós vamos verificar as solicitações na regulação de leitos de UTI neonatal, nós saltamos em janeiro de um número de solicitações de 68 para 182 em maio. E somente no final de maio que a Secretaria de Saúde começou a se questionar o que fazer daquela, então, na cabeça da Secretaria, urgente situação. Que já era urgente há muito tempo. então, quando nós tratamos esse assunto, como bem mencionou o deputado João, sobre as, infelizmente, sobre o que aconteceu com as duas crianças, eu não consigo pensar que foi uma fatalidade, uma tragédia. Na minha opinião, isso poderia ter sido evitado. Claro, é a minha opinião, mas eu vejo que aqui há recorrentemente uma omissão da Secretaria da Fazenda. uma omissão, inclusive, com os hospitais públicos e os filantrópicos. Porque o que eu tenho observado ao longo desses anos aqui na Assembleia e que tenho me dedicado a fiscalizar o Estado são hospitais e profissionais na ponta que tentam atender e uma Secretaria que reiteradamente se omite de planejar. Tanto é que, em março, no dia 31 de março, eu denunciei ao Ministério Público essa sistemática forma de não planejar da Secretaria da Saúde. Em março, eu divulguei, eu denunciei essa falta de planejamento sistemática da Secretaria de Saúde. Bom, nós estamos agora vivendo mais um sintoma dessa falta de planejamento da Secretaria da Saúde. E, infelizmente, isso custa a vida de catarinenses, e, infelizmente, ao que parece, também, se continuar os velhos hábitos da Secretaria, também, ninguém será responsabilizado. Por isso, meus parabéns, deputado Caropreso, por ter motivado essa audiência pública hoje. Concordo, deputado João, esse é o assunto mais importante na Assembleia essa semana. Eu só queria deixar uma pergunta, deputado, uma pergunta. Eu só queria pedir também para a Secretaria, em respeito a todos vocês aqui, nós aqui, deputados também, que temos a função de fiscalizar, que divulguem a taxa de ocupação e leitos disponíveis no Estado, porque não há. Toda vez que nós questionamos, eles mandam notas pela assessoria de imprensa. Deveria ter um painel de acompanhamento on time, ali no momento que nós precisamos, acessível a qualquer momento, tem que ter isso, e não tem. Como a deputada Marlene abre mão, da palavra, eu passaria agora a palavra para a doutora Nilza, Nilza Maria Medeiros Perim, que é presidente da Sociedade Catarinense Pediatria, depois nós vamos ouvir o secretário de Estado da Saúde. O secretário de Estado não está presente porque positivou com influência do tipo A, gripe A. Alô, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o doutor Vicente pelo convite, e eu aqui estou representando todos os pediatras de Santa Catarina. Vocês não podem imaginar o que nós temos vivido nos últimos tempos, e isso não é uma situação pontual. A saúde pediátrica no Estado, ela cada vez está pior, isso já é uma consequência de vários anos, eu acho, de descaso e de falta de planejamento, e agora veio, foi o estopim, então agora com o aumento do número de infecções respiratórias típicas da estação, houve um aumento da demanda. Um outro fator que se tem registrado é que durante a pandemia as crianças não foram à escola, elas ficaram menos doentes, então teve uma diminuição dessas infecções respiratórias, e agora com o aumento do convívio novamente, houve então um boom, um estouro no número dessas infecções respiratórias, e esses pacientes têm procurado mais os hospitais, chegado com mais gravidade. Mas saliento que esse problema das UTIs não é um problema de agora, nós já vemos trabalhando nos últimos anos com uma defasagem muito grande, nós sempre trabalhamos no limite, e não só em relação às UTIs neonatais ou UTIs pediátricas de uma maneira geral, mas como um modo geral. Vocês têm que imaginar que esse problema é muito maior, e como o doutor Vicente comentou no início, ele vem desde a atenção básica de saúde, foi retirado nos últimos anos os pediatras dos postos de saúde, da atenção básica de saúde, não existem mais pediatras nesses postos de saúde, os atendimentos são feitos por, teoricamente, seriam médicos de família, mas a maioria são médicos recém-formados ou enfermeiras, essas crianças, então, se for ver em relação a números, os números devem estar muito bonitos, mas em relação à resolutividade desses pacientes, o atendimento, ele está muito ruim. Consequentemente, o que acontece? Essas crianças, elas acabam procurando serviços de emergência, por exemplo, são crianças que chegam mais debilitadas, nós temos uma criança agora no hospital infantil que tinha a carteirinha, várias consultas, peso e medida, mas ela chegou extremamente desnutrida para a gente, porque eu acho que ninguém olhou, nenhum pediatra viu essa criança, então, isso que eu acho que a gente tem que ter noção. Uma outra coisa, em relação também às UTIs, que eu gostaria que vocês tivessem esse entendimento, não adianta só abrir leitos de UTI se você não tem leitos pediátricos, os pacientes de UTI, para eles poderem ter alta da UTI, eles precisam depois ir para leitos de enfermaria, e nós não temos leitos também de enfermaria suficientes, eu trabalho no hospital infantil há mais, quase 30 anos, então, eu já vivi diversas situações, a gente está na ponta, e a gente tem vivido isso, os pediatras, eles estão esgotados, eles estão, não só os pediatras, todo mundo que trabalha na saúde, foram agora apontados dois casos de duas crianças, mas essas crianças, elas são, é o nosso dia a dia, vocês já imaginaram, assim, agora, nós estamos com pacientes, a gente precisa internar pacientes, a gente não tem vaga nos pacientes, os pacientes sendo entubados em emergência, os pacientes em locais não próprios, então, isso é muito mais, e falta o que? Falta planejamento, tá? Eu vou lhe dizer que a emergência, um fato muito importante, que em 2020, a emergência pediátrica do Hospital Regional de São José, ela foi fechada por causa da pandemia, a Sociedade Catarinense de Pediatria e Associação Catarinense de Medicina, aqui representada pela doutora Demar, na ocasião, já tinham se reunido com a Secretaria de Saúde, com o Secretário de Saúde, pedindo para não fechar, eles disseram que seria uma situação provisória, essa emergência até não foi reaberta até hoje, no início do ano, nós fizemos um documento, fizemos uma reunião na Secretaria de Saúde, pedindo para abrir essa emergência do Regional, essa emergência atende em torno de 5 mil pacientes por mês, pacientes de emergência, e até agora não foi reaberta, e nós sempre recebemos aquelas respostas que vocês sabem, aquelas respostas vagas, vamos providenciar, estamos estudando, vamos reabrir, então, é realmente assim, é um descaso, e o que está acontecendo? Todos esses pacientes que não têm atendimento da atenção básica, aqui pelo menos na Grande Florianópolis, quase todo o Estado, eles acabam sendo direcionados para onde? Para o hospital infantil, então, nós estamos trabalhando toda a direção, o hospital está trabalhando, é um hospital de referência, só que não aguenta, mas ele não consegue suprir toda essa demanda, então, eu peço aqui, encarecidamente, que não seja uma situação pontual, o governo, ele está mostrando que vai abrir não sei quantos leitos, fica fazendo propaganda, eu acho propaganda política, que nós estamos num ano de eleição, então, eu acho que isso interessa muito, então, ficam fazendo propaganda política, dizendo que vão abrir tantos leitos, fazem as inaugurações desses leitos, vai à imprensa, bate em palmas, mas, não é isso, é muito mais, então, não são só medidas a curto prazo que têm que ser tomadas, são medidas a longo prazo, nós precisamos ter um planejamento, e precisamos ter um olhar, um olhar atencioso para a saúde, e eu vou deixar aqui uma questão, assim, eu sempre pergunto, enquanto meus alunos, para os meus residentes, que a gente deve tratar os pacientes como a gente gostaria de ser tratado, então, eu duvido que quem planeja o atendimento dos pacientes, que quem tirou os pediatras dos postos de saúde, gostaria que o seu filho, que o seu neto, que um familiar seu, chegasse em um atendimento, e não tivesse um pediatra para chamar de seu, então, eu deixo aqui, nós colocamos à disposição, e pedimos, então, providências, não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Muito obrigada. Eu só queria corrigir a minha pergunta, direcionada ao secretário, já que ele vai falar agora, que é o que eu preciso é da lista de espera de UTIs, que infelizmente não é divulgada pelo Estado de Santa Catarina, nós temos acesso apenas quando solicitamos via a Associação de Imprensa, mas não é o meio adequado, nós temos que ter isso divulgado constantemente, diariamente, para que nós possamos ter acesso. Então, a lista de esperas de UTIs, que não é divulgada, que deveria, assim, ser em nome da transparência. Bom, os componentes da mesa, e as pessoas que estão nos acompanhando, seu presidente, nós daremos agora a palavra ao secretário de Estado da Saúde, e depois nós ouviremos as entidades médicas e o Ministério Público. Ok? depois abriremos para debate do tema e das pessoas inscritas. Com a palavra, então, o senhor Aldo Batista Neto, que falara em nome da Secretaria de Estado. Eu solicitaria que, se houvesse uma apresentação, como mencionada anteriormente, que fosse feita, então. doutor Vicente Caro Prezo, um bom dia a todas as senhoras e senhoras. Eu gostaria de cumprimentar o deputado Neldi Sareta, o presidente da Comissão de Saúde desta Casa Legislativa, o deputado Vicente Caro Prezo, que é proponente dessa audiência, e se me permitem seus nomes, cumprimentar a todas as autoridades já citadas pelo protocolo. Eu gostaria, inicialmente, só, de pedir imensas desculpas, como citado pelo parlamentar que me antecedeu, porque eu só queria a gentileza mostrar, eu estou de atestado médico positivado de influenza A, peguei uma janela entre o meu quadro de imunização, e, em respeito aos senhores e as senhoras, é que eu me faço presente, viu, deputado? Muito antes, pelo contrário. Então, peço desculpas, e estou com todo o alto grupo de gestão da Secretaria, com todos os superintendentes e a Secretaria de Juntos presentes, de forma virtual, cada um em um lugar distinto, mas acompanhando de forma presente essa audiência pública. Se me permitem, a maioria das perguntas que foram feitas pelos deputados, nós temos a resposta delas, ou o encaminhamento das respostas, e pela doutora Nilza também, numa apresentação que se segue. Eu pedi para os dois maiores especialistas da área, o doutor Macario, que cuida da nossa vigilância sanitária, e a dona Carmen, que cuida do nosso planejamento de saúde, que pudesse dar notícia para os senhores de tudo que foi feito desde que nós recebemos as informações do início do processo de tensão no serviço de saúde. Lembrando que, quando nós falamos em leitos de UTI, nós estamos falando da ponta do iceberg. Quando nós nos debruçamos sobre quem eram esses pacientes, eles sinalizaram uma situação muito mais delicada, como a doutora Nilza cita, de falta na atenção primária e descobertura vacinal. Então, nós precisamos montar, sim, uma estratégia, uma estratégia de curto prazo, de 90 dias, por isso, a decretação de situação de emergência, para que nós pudéssemos fazer aportes financeiros em toda a estratégia, além de nos debruçar sobre os aumentos emergenciais de leitos. Eu queria só fazer uma pequena fala, uma pequena observação. A doutora Nilza traz uma questão que muito nos preocupa também, que foi a saída dos pediatras das unidades básicas de saúde. É importante só lembrar que isso é uma estratégia, ou isso faz parte da estratégia envolvendo o Ministério da Saúde, para a gente poder compreender de forma mais adequada porque não se houve uma mudança de política pública e foi retirado, então, infelizmente, o especialista transformado em uma outra política. Então, por isso, a nossa preocupação nesse momento de enfrentamento. Concordo com todos de que é um caso crônico, essa questão envolvendo um número mais adequado de leitos de UTI, neo e pediátricos, estamos com números muito próximos do que são os preconizados pelo Ministério da Saúde, mas a gente precisou, sim, um movimento emergencial. Quando o deputado falou de que não existia habilitação de leitos no Ministério, os 82 leitos que os hospitais parceiros sinalizaram na abertura de forma emergencial serão mantidos pelo Estado até o fim do ano, nos dando uma janela de oportunidades, então, entre julho e dezembro para que possamos solicitar essas habilitações, porque o que foi habilitado para o Estado pós-pandemia, como legado da pandemia, foram somente os adultos e não neonatais e pediátricos, até porque nós lembrávamos bem, a maior demanda durante o período da pandemia foi exatamente pelos adultos, que eram os pacientes mais acometidos dos casos graves envolvidos com a Covid-19. Mas, deputado, se me permite, eu vou pedir, então, para que a nossa equipe dê início a essa apresentação, que a maioria das indagações a gente consegue responder com os dados que serão apresentados. Então, eu peço, por favor, que o doutor Macario possa fazer uso da palavra. Bom dia, secretário, bom dia a todos. Eu acho, secretário, se me permite, acho que a Carmen poderia começar apresentando a situação dos leitos e logo em seguida eu faço uma complementação ao final, pode ser? pode ser então, dona Carmen, por gentileza. se me permite, eu tenho uma pequena apresentação, gostaria de colocar ela em tela. doutora Carmen, a mesa solicita que a senhora se apresente em todos os... A doutora Carmen é Regina Deusiovo, superintendente de planejamento em saúde, faltou essa apresentação, desculpe. Bom dia, então, a todos e todas. Eu sou servidora da Secretaria de Estado da Saúde, enfermeira de formação, coordenei a Rede Segonha desde 2012, no estado de Santa Catarina, então, por vários momentos estivemos participando dessa discussão com relação, principalmente, a leitos de UTI neonatal, atenção primária, qualidade de atenção ao parque de nascimento, e nesse momento estou representando a superintendência de planejamento de saúde, no qual a atenção primária está vinculada e também as redes de atenção à saúde. Eu vou colocar a apresentação. Aconteceu alguma coisa aqui no meu... Vocês estão vendo ou não, né? Sim, Carmen, estamos vendo. Tá, ok. Então, inicialmente, o doutor Macario vai fazer uma exposição quanto ao cenário epidemiológico, mas eu vou contextualizar uma questão que nós temos discutido desde o início da Rede Segonha. Com relação aos leitos de UTI neonatal, o Ministério trabalha com um panorama de necessidade que possibilita a habilitação com recursos federais e o quantitativo de leitos de UTI neonatal que envolvem o número de nascidos vivos. nós temos anualmente cerca de 100 mil nascidos vivos no Estado. No ano de 2021, nós observamos um número ligeiramente menor de nascidos vivos. Nasceram 96.204 crianças em Santa Catarina, considerando os registros do sistema de informação de nascido vivo, que é onde a gente registra todos os nascidos. O SUS, que nasce no Sistema Único de Saúde, mas também que nascem por convênio ou em leito custeado de forma particular. Então, quando a gente faz o planejamento, a gente tem como parâmetro dois leitos de UTI neonatal para cada mil nascidos vivos. Só que não precisamos só de leito de UTI neonatal para fazer o cuidado intensivo neonatal. Os neonatologistas, os pediatras que estão aí sabem disso e nós que trabalhamos com a política pública sabemos que precisamos de um leito em UTI neonatal, mas também dos leitos de cuidado intermediário e a política do Ministério também preconiza o leito de cuidado canguru, que é um leito intermediário em que a mãe permanece junto com o filho antes da alta da maternidade. Então, nós temos o Estado de Santa Catarina trabalhado desde o início da implantação da rede Segonha e antes disso também com uma rede regionalizada nas regiões de saúde a partir do número de nascidos vivos e a capacidade hospitalar existente e possível para ampliação de leitos. Com isso, nós temos olhando o nascido vivo de 2021 a necessidade de 192 leitos de cuidado intermediário e 96 leitos de cuidado canguru. O Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde que é o sistema oficial em que as próprias entidades e municípios registram o número de leitos existentes ativos SUS e privados ele mostra para nós uma realidade muito próxima da nossa necessidade pelo parâmetro federal. Então, de UTI-NEL hoje, nós temos cadastrados 244 leitos de UTI-NEL desses 166 leitos são SUS. Conversando hoje com a Cláudia que é superintendente de regulação no dia de hoje estão na regulação 187 leitos de UTI neonatal. Por quê? Nós temos uma organização do Estado de Santa Catarina que a maior parte das nossas UTIs têm o mesmo ambiente que leito pediátrico e UTI neonatal. E esses leitos são ocupados também de acordo com a necessidade. Em alguns momentos os leitos pediátricos são transformados em leitos de UTI neonatal para atendimento. Então, nesse momento a regulação está com 187 leitos de UTI neonatal na regulação. Cuidado intermediário nós temos hoje 113 leitos disponíveis no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde desses 84 são SUS 29 privados e leito Canguru 28 leitos 20 SUS e 8 privados. O que nós observamos? Existe uma diferença do custeio pelo Ministério da Saúde mudando significativamente o custeio de um leito de UTI para um leito de cuidado intermediário. E a equipe e a estrutura principalmente no leito de cuidado intermediário convencional ela exige uma equipe e uma estrutura muito próxima da UTI neonatal. Isso tem feito com que os serviços hospitalares tenham dificuldades para colocar em funcionamento esses leitos considerando a necessidade de recursos que o Ministério aporta nesse momento. Com relação a leito de UTI pediátrica nós temos hoje 99 leitos SUS e 29 leitos privados. O quantitativo para planejamento da UTI pediátrica ele é em cima da taxa de internação esperada. Então nós temos um histórico em Santa Catarina de um número de internações pediátricas não como está acontecendo agora nesse momento de emergência. Nós tivemos inclusive desativação de alas pediátricas em hospitais pelo histórico que nós temos tido de melhoria de cobertura vacinal de atenção à saúde da criança que fez com que a gente reduzisse as internações clínicas em pediatria e isso fez com que na área de pediatria a UTI pediátrica ela tem atendido a necessidade com exceção desse momento agora que nós estamos vivenciando que aí eu acredito que o superentendente Macario possa fazer então a contextualização vou passar então para ele vou tirar aqui depois eu continuo a minha apresentação Bom dia a todos deputados agradeço a Carmen eu vou compartilhar minha tela para a gente ser bem rápido no processo estão visualizando sim bom então meu nome é Eduardo Macario superentendente de vigilância de saúde me pediram para fazer uma contextualização sobre a situação de saúde materno-infantil porque quando a gente fala da questão da ocupação de leite de UTI neonatal pediátrico a gente tem que falar de todo um ciclo que tem uma grande complexidade que envolve desde o momento da concepção da saúde materna que foi bastante prejudicada por dois anos de pandemia isso é fato nós temos cada vez mais dificuldades em realização de pena natal adequado identificação de gestantes de alto risco e todo o planejamento que é feito durante o pré-natal para que o nascimento se dê de forma bastante positiva ele pode ser muitas vezes prejudicado com a questão da justamente com a questão desses problemas que envolvem as deficiências no momento do pré-natal mas o que eu queria falar para vocês rapidamente em poucos slides nós estamos ainda vivenciando uma nova onda de infecções de covid-19 nós já vivemos várias ondas provocadas principalmente por variantes de preocupação que tornaram a pandemia sustentada ao longo dos anos mas o que nós temos visto agora mais recentemente depois da curva de casos que nós tivemos de ômico no início do ano é o início de uma nova curva de casos de infecções que pode ser motivada por novas variantes nós temos uma nova geração de vírus do coronavírus sendo disseminada no Brasil e em Santa Catarina e boa parte desses vírus que aparentemente as pessoas acham que são pouco menos letais e menos graves do que os anteriores eles têm acometido de formas bastante diferenciadas principalmente por conta de covid longas e nas populações mais vulneráveis felizmente a vacinação ela tem avançado no sentido de reduzir a mortalidade você vê que os números de óbitos reduziu significativamente no entanto é sempre bom e importante lembrar que é fundamental a aplicação das doses de reforço somente com as doses de reforço sendo feitas de forma eficiente na população é que nós conseguiremos manter atualizados o status de imunidade da população principalmente dos mais vulneráveis incluindo idosos e também as crianças que infelizmente tem ainda uma baixa cobertura vacinal o que eu queria mostrar para vocês é justamente esses slides essas cores elas demonstram as diferentes linhagens do coronavírus que tem circulado em Santa Catarina azul mais no início do ano de 2022 foram variantes do tipo da variante Ômicron original e com essa cor laranja que está predominante agora nos últimos semanas a gente vê uma nova variante uma nova linhagem do coronavírus que ela tem algumas características diferentes e principalmente por ser extremamente transmissível e uma grande preocupação é que nós já estamos começando a detectar novas variantes variantes que inclusive tem feito uma grande diferença na região da Europa principalmente a variante BA.5 que tem tudo para ser uma nova variante de preocupação então falando especificamente em relação às crianças nós tínhamos em média como a Carmen colocou nós tínhamos em média 83 internações por semana de crianças de 0 a 4 anos internações por sínteses respiratórias agudas graves entre as semanas 12 e 13 que coincide com o final de abril início de maio houve um aumento de 40% na taxa de internações de crianças de 0 a 4 anos e isso dentro de um sistema que nós tínhamos conhecimento de que a doença da COVID-19 e as síntomas respiratórias ela tinha um comportamento muito diferente daquele comportamento dos adultos então em menos de uma semana nós tivemos um aumento de 40% nas internações por síndrome respiratória aguda grave e o sistema de saúde catarinense teve que absorver em menos de uma semana essa grande carga de novos pacientes de uma nova complexidade que se dá em termos de crianças e de que forma isso aconteceu não somente a COVID acho que a COVID ela tem um papel importante principalmente na saúde materna porque nós tivemos ainda infelizmente baixas coberturas vacinais em gestantes e isso acabou gerando um grande número de crianças nascendo de forma prematura no estado não só por conta da falta da dificuldade do pré-natal de alto risco e que foi desenvolvido ao longo dos últimos meses que não conseguiu captar e fazer um manejo adequado dessa paciente como também o aparecimento as próprias consequências da COVID-19 mas a gente verificou também entre abril e maio um verdadeiro surto de vírus respiratórios como o vírus cincial respiratório como o metapneumovírus adenovírus para influenza influenza e SARS-CoV-2 esse foi o grande caldo de infecções respiratórias em crianças que aconteceu ao longo dos últimos meses por fim fizemos uma análise preliminar nós estamos trabalhando sempre no sentido de tentar identificar quais são as principais causas até para nós melhorarmos o planejamento de toda a gestão dos leitos de UTI neonatal e pediátrico então de janeiro a maio de 2022 nós tivemos 2048 solicitações esses dados preliminares para atendimentos neonatais a maioria desses atendimentos dessas solicitações foram relacionadas à prematuridade então esse é o perfil de UTI de ocupação de UTI neonatais são gestantes são crianças prematuras crianças com baixo peso e muitos deles que levam a uma necessidade urgente de internação e as doenças do aparelho respiratório eles aparecem com um percentual importante só que são de difícil diagnóstico durante o período pré-natal porque a gente justamente tem essa dificuldade de conceber se aquela criança está sendo a necessidade dela por conta de um atendimento de neonatal de UTI por conta de uma dificuldade mesmo de formação prematura dela ou se é realmente relacionado a uma infecção respiratória que muitas vezes pode ter acontecido até durante a própria gestação já para as UTIs pediátricas foram 568 solicitações e essas sim elas se dão principalmente por doenças respiratórias como influenza gripe e outros vírus respiratórios como um todo para finalizar é importante já que nós estamos nesse contexto e ouvindo muito as falas anteriores que o problema nós precisamos atacar o problema principal que é a questão dos leitos de UTI mas a gente não pode esquecer do contexto qual é o contexto nós precisamos evoluir bastante na questão dessa assistência durante a gestação e ao parto nós somos um dos estados nós somos o segundo estado com menor razão de mortalidade materna do Brasil de 26.7 em 2020 no entanto nós temos países próximos aqui como Uruguai Chile e outros com IDH parecido em que a mortalidade materna é muito menor então ainda existem problemas que são que precisam ser enfrentados em relação à qualidade da gestação e atendimento materno segundo ponto nós temos a segunda menor mortalidade infantil do Brasil isso é importante e é um orgulho para a população catarinense para a sociedade catarinense no entanto as nossas taxas de mortalidade infantil comparado com os países de Uruguai Chile e outros com IDH parecido nós ainda estamos muito atrás nós estamos com uma taxa de 9.3% e Uruguai nosso vizinho Chile tem menos de 7 óbitos por mil nascidos vivos e por fim onde estão onde ocorre essa mortalidade essa mortalidade e toda essa dificuldade e aí a gente pode fazer isso como uma próxima a gente olha para a mortalidade para entender a nossa situação de saúde nós temos 62% dos óbitos que ocorreram em 2020 eles foram por evitáveis eles foram considerados evitáveis a maior parte deles foram evitáveis por adequada atenção à mulher na gestação ou seja problemas durante a gestação um pré-natal que precisa melhorar muito não foi capaz de identificar os problemas e aí ocasionou nas mortalidades adequada atenção ao feto e ao recém-nascido nós somos um dos estados que tem mais pratica pais cesarianas partos planejados então muitas vezes a imaturidade da criança ao nascer ela pode ocasionar desfechos negativos até mesmo a taxa de ocupação de leitos neonatal muito elevados uma inadequada atenção à mulher durante o parto a montagem dos leitos de UTI elas precisam passar principalmente por uma capacitação e a qualificação da equipe além do material por isso que nós da Vigilância Sanitária e da Vigilância Saúde somos bastante rígidos nas avaliações e nas qualificações de abertura de leitos de UTI neonatal então esse é basicamente o cenário que eu gostaria de apresentar para vocês que não se trata apenas de uma situação de aumento ou de ampliação de leitos de UTI mas uma situação que envolve toda a cadeia da gestação até os primeiros anos de vida da criança Obrigado Obrigado Sim, obrigado só para a gente encerrar Dona Carmen para a gente ler a nossa estratégia posta para os próximos meses por favor Estão visualizando? Sim Ok Então quais as estratégias agora além de todo o planejamento para ações permanentes como já foi comentado dentro da rede de atenção materno infantil antiga rede de cegonha do estado emergencialmente então nós temos portarias publicadas pelo Secretaria de Estado da Saúde em que amplia a possibilidade de leitos de UTI que já foi antes discutido aqui com recursos estaduais mediante convênio tanto UTI neonatal quanto UTI pediátrica custeando o leito disponível para regulação independente da ocupação para que a gente tenha garantia de ter o leito no caso de necessidade além disso conversando com a discussão antes da médica pediatra ampliar o atendimento nas unidades de pronto atendimento do médico pediatra o estado está repassando aos municípios que têm unidades de pronto atendimento são 64 no estado recursos fundo a fundo para que emergencialmente contratem médico pediátrico para atender nos pronto atendimentos e UPA além disso cofinanciando também os municípios na atenção primária para ampliar o horário de atendimento nas unidades básicas de saúde entendendo que se a rede é fortalecida em todos os pontos nós vamos conseguir melhorar essa situação que está aportando nesse momento essa questão da UPE natal e pediátrica recomenda também a diminuição então todas as ações voltadas para a diminuição das síndromes respiratórias lembrando que isso é um contexto também de adesão da população aos cuidados individuais e coletivos e além disso só para trazer também a nossa preocupação enquanto estado com as outras doenças o aporte também de recursos para os municípios para enfrentamento da situação da dengue considerando que agora nós temos um momento de inverno mas se nós não tivermos as medidas adequadas de eliminação de criadouros o próximo nosso problema vai ser outubro com o aumento dos casos de dengue então por isso também o estado aportando recursos para os municípios tanto os infestados para atendimento quanto para todos os municípios para enfrentamento da pandemia aqui é o quadro então que já foi divulgado pelo estado o secretário já comentou nesse momento emergencialmente 42 leitos de UTI neo e 29 leitos de UTI pediátricas além de cuidados intermediários neonatal e tamburu totalizando então 82 leitos custeados com recursos do estado independente da habilitação do ministério e também alguns leitos adultos já também ampliando a nossa rede pós-covid principalmente nos hospitais próprios para dar conta também das demandas então como o recurso emergencial nesse momento são 30 milhões aportados para atenção primária ou feitende e 34 milhões aportados para os leitos de UTI neonatal a sala de situação nessa próxima quinta teremos a reunião com os envolvidos então SESC o ZENES ministério público e conselho estadual de saúde para traçar também as novas estratégias e o acompanhamento das ações aqui apontadas então basicamente é isso eu também não quero deixar de destacar que a secretaria de estado contribui com a formação de médicos pediatras e neonatologistas a pediatria é a primeira residência do estado desde 1966 quando abriu o hospital infantil João Nadi Guzmão junto com a Carmela Dutra a residência de pediatria foi implantada no estado hoje nós temos 24 vagas anuais de pediatria e seis de neonatologia que também é a nossa preocupação pela dificuldade que nós temos como já apontado pela sociedade de pediatria pediatras e neonatologistas na rede SUS e privada também obrigada secretário obrigado deputado obrigado as apresentações perdão deputado obrigado pela oportunidade essa aposta gravidade da situação e estratégia montada para o enfrentamento desse período lembrando sempre que via SUS nós trabalhamos numa grande rede então quando sempre quando existe a necessidade existe o reposicionamento dos pacientes pela rede do estado e emergencialmente rede particular e emergencialmente fora do estado se houver necessidade em prol da garantia da saúde da população essa estratégia aposta para os próximos meses deputado obrigado secretário posteriormente nós vamos solicitar que o próprio secretário ou algum superintendente permaneça para que a gente possa suprir alguma eventual pergunta que ficou a descoberto ok então nós vamos passar agora a palavra ao doutor Ciro Sonsini que falará em nome do sindicato dos médicos de Santa Catarina Simesc só uma questão de ordem secretário as minhas perguntas por mais apresentações que foram feitas e você teve oportunidade de falar depois dos deputados as minhas perguntas não foram respondidas deputado Bruno está falando que as dele também não foram respondidas acho que se isso aqui for uma apresentação a apresentação pode ser encaminhada para o nosso e-mail o tempo dos profissionais aqui na mesa pode ser respeitado não precisamos perder tempo aqui se as nossas perguntas não forem respondidas a finalidade da audiência pública ela não vai ter finalidade não vai ter efetividade nenhuma uma audiência pública se não tiver resposta aqui eu fiz algumas perguntas não sei se o senhor estava online estava prestando atenção se quiser eu repito mas eu acho que pelos presentes aqui eu não vou repetir para poupar tempo e o deputado Bruno está falando aqui que também não foi respondido deputado eu acabei de falar e pedir para o secretário que ele permaneça para que se alguma pergunta não tiver sido respondida que eu faça ok mas ele não vai responder agora nós vamos seguir com as entidades médicas e depois ele fará essas respostas pontuais que ficaram a descoberto uma palavra o deputado o secretário o presidente do sindicato médico Círio Sonsini tudo ficará esclarecido boa tarde a todos boa tarde especial aos colegas médicos parabéns deputado caro preso da comissão de saúde por abrir essa assembleia mas por mais que eu tenha tomado um belo café na manhã e ter vindo bem calmo como sempre sou eu não posso dizer que a ausência da secretaria de estado da saúde aqui dá a impressão de apenas nós estarmos cumprindo tabela fica difícil que o secretário melhore que recupere se tudo bem mas a secretaria não é só o secretário nós estamos aqui a assembleia está aqui e onde é que está a secretaria da saúde está online sinceramente esse sentimento de cumprimento de tabela nos leva a uma perspectiva que não parece muito boa parabéns a todos que estão se mobilizando nesse grave momento foi bem dito ainda há pouco e eu serei muito breve deputado caro preso que desde fevereiro janeiro faltou dizer o ano há muitos anos nós estamos vivendo essa demanda e esse problema ligado às UTIs neonatais pediátricas também mas em fevereiro deu-se o start novamente em março no dia 4 o conselho de medicina fez uma fiscalização no regional de São José no dia 20 de abril houve uma reunião com o secretário Alexandre Interino no momento hoje é dia 21 de junho quase 4 meses a lentidão é enorme esta é a grande problemática deste momento não basta anunciar abrir leitos tem que abrir leitos e para abrir leitos eu vou apenas fazendo então algumas sugestões para que a secretaria os que estão nos acompanhando possam acatar se for o caso nos hospitais públicos primeiro contratar médicos neonatologistas e pediatras ah mas a gente faz 20 processos seletivos deve estar por esse número caro preso e são 10 vagas no regional aparecem 4 3 assumem coloquem grana na parada nós tivemos um sucesso com a gratificação covid durante a covid os médicos que trabalhavam em UTIs em emergência tinham essa merecida médicos e outros servidores da saúde todos tinham esse merecido ajuste façam o mesmo com os médicos pediatras e neonatais para que a gente tenha colegas vindo eventualmente do Rio Grande do Sul do Paraná de São Paulo as residências formaram em concluir agora em março deve ter colegas querendo trabalho mas ninguém virá para cá se o vencimento que era de 16 mil aproximadamente na covid tirou a gratificação covid e ficou 8 coloquem uma gratificação temporária específica para os médicos pediatras em UTIs e em UTIs neonatais que é o foco do nosso debate segundo não espere os médicos contratados para montar as estruturas façam antes façam já isso é planejar terceira sugestão para as entidades para a entidade de acesso a regulação quando nasce um bebê necessitado de um anel natal no regional de São José a regulação olha onde é que tem algum outro leito público e eventualmente ele pode estar em Blumenau mas ele pode ser um leito privado na Santa Helena a 10 minutos de distância e a regulação não referencia referencia primeiro o leito público o secretário disse emergencialmente secretário retire-o emergencialmente determine que a regulação use regionalmente os leitos que tem é fácil dizer para uma criança para um pai para uma mãe o seu bebezinho vai sair daqui para ir para lá para longe mas por que não pode ir para ali fizemos isso na Covid podemos fazer de novo secretário determina a regulação esta regionalização a partir do momento que não haja leito ali certamente usaremos leitos em outros locais nas unidades privadas já foi comentado há contratos o plano hospitalar colocou mais recursos durante a pandemia colocou os recursos mesmo sem o cumprimento das metas então que se continue na parceria e na exigência de que as unidades filantrópicas contratualizadas as outras que também o sejam que ampliem suas vagas em UTIs pediátricas e neonatais eu finalizo já que meus colegas complementarão com certeza dizendo o seguinte que planejamento é esse em que se monta uma equipe por decreto para que se analise as questões ligadas a esse grave problema e não tem um médico nessa comissão eu não falo médico da gestão eu falo sindicato médico conselho de medicina associação médica sociedade pediatria não há ninguém quer debater com quem então sinceramente com sentimento infelizmente de cumprimento de tabela por parte da secretaria eu mais uma vez agradeço a deferência da comissão da assembleia agora com o presidente Neodir aqui presente parabéns o assunto é grave precisa de soluções sim e soluções para já a tese do concurso público não é para esse momento que também é necessária mas vamos contratar médicos abrir leitos e que não me vem dizer e eu finalizo que de acordo com os números estabelecidos em portarias do ministério da saúde está tudo certo se está tudo certo por que está tudo errado então obrigado doutor Ciro vamos ouvir agora o presidente do conselho regional de medicina por favor doutor Eduardo Porto Ribeiro colega médico e que falará agora a respeito de como o conselho vê a situação em que se apresenta obrigado deputado Vicente Caropreso parabenizo aqui essa audiência a resistência dessa audiência pública na data de hoje obrigado e parabenizo também deputado de Sareta os outros deputados presentes membros do ministério público sociedade sociedade civil organizada entidades médicas estamos aqui hoje para debater esse problema grave que está acontecendo o problema mais grave de saúde hoje no momento de Santa Catarina para ampliar um problema que está acontecendo nacionalmente audiências como essas provavelmente estão ocorrendo nos outros estados da federação também um problema que é um sintoma de um sistema que está sempre no limite e numa situação de aumento da demanda como aconteceu agora ele entra em colapso por que o sistema está no limite eu acredito que no longo prazo no longo prazo há um problema crônico de planejamento mesmo nós temos dois problemas simultâneos que são tratados é sutil a diferença mas nós temos um problema da neonatologia e o problema da pediatria simultaneamente o problema da neonatologia esse aumento substancial de casos de necessidade de leitos de neonatologia o leito de neonatologia é a ponta estoura no aumento do número de internações neonatais quando há um déficit de atendimento na rede de atenção básica primária da gestante a pediatria não vou citar de novo mas foi muito bem já elaborada o problema elaborado o que aconteceu para ter esse aumento substancial do número de internações pediátricas que nós estamos vivenciando agora crianças de um dois anos que ficaram trancados em casa e que agora estão tendo em contato com todos os vírus possíveis e imagináveis que já deviam ter pego seis, sete, oito vezes por ano esses resfriados tendo seu sistema imunológico protegido e que agora estão todos ao mesmo tempo tendo que ser atendidos essa situação ela veio se apresentando desde dezembro do ano passado e que agora claro com o período da estação de gripe sazonal anual isso estourou nesse momento nós temos aqui em Santa Catarina recebemos do Conselho Federal de Medicina informação atualizada em torno de 300 intercambistas então a rede de atenção primária saúde ela aqui está aqui a a Nilsia presente da Sociedade Catarinense Pediatria nós estamos vendo isso onde estão os pediatras dos postos então os nossos postos de saúde para fazer esse atendimento primário está sem pediatra tem intercambista tem o médico generalista e aí claro a criança faz de conta que faz uma consulta faz de conta que faz uma consulta na rede primária e claro e aí quando precisa estoura tudo no hospital que tem na cidade que é o hospital infantil ao mesmo tempo o hospital regional fechado com esse atendimento pediátrico nessa situação calamitosa então a solução de longo prazo e o Conselho está atento o Conselho está fiscalizando foi citado pelo doutor Ciro o Conselho já fiscalizou o hospital regional fez uma fiscalização ampla fiscalizou também o hospital infantil nós detectamos assim os problemas existentes com isso a gente se coloca como uma fonte de informação atualizada para os órgãos outros de controle ministério público e a própria secretaria do estado da saúde que precisa resolver essas demandas o nosso sistema de fiscalização ele é sistemático então essas informações são úteis para todos o problema é de todo o estado o projeto por exemplo da rede hospitalar com uma atualização dos hospitais de Florianópolis que são hospitais de estrutura antiga ele é importante ele é necessário nós temos que pensar em uma ampliação do número de leitos disponíveis o número de leitos disponíveis ele é o mesmo há bastante tempo a gente não pode falar de substituição aqui a gente tem que falar de ampliação você está fazendo para o longo prazo um planejamento e aí nós temos estratégias emergenciais agora o doutor Ciro citou das transferências essas crianças quando elas são transferidas elas correm risco mesmo você pega uma criança que é atendida em Florianópolis e está precisando transferir você tem que transferir primeiro para o local mais perto na transferência a criança corre risco de morte então de preferência transferir para o local mais perto possível a abertura de novos leitos envolve principalmente contratação de mão de obra especializada tem locais que em tendo mais mão de obra especializada você já consegue aumentar o atendimento estruturas que já existentes a gente viu isso detectou isso por exemplo no hospital regional de São José que tinha uma estrutura que poderia rapidamente foi ampliada a Secretaria do Estado da Saúde já fez concurso o doutor Ciro citou esses são profissionais vocês imaginem aqui eu me solidarizo com eles o dia a dia dessas pessoas o dia a dia desses pediatras desses enfermeiros desses técnicos de enfermagem é um dia a dia pesado isso é uma sobrecarga é um estresse é um atendimento difícil é uma vida profissional difícil são plantonistas são pessoas que se dedicam que tem que ter uma enorme responsabilidade e se com a sobrecarga trabalham no limite essas pessoas vão os pediatras se formando agora e pediatra não falta tem bastante pediatra formado esses pediatras qual o interesse deles só assim esses abnegados que estão lá ainda hoje que não se aposentam e continuam são abnegados são pessoas que tiram suor em prol da criança catarina são pessoas que a gente muito valoriza mas hoje uma pessoa começar uma vida profissional dessa por que ele vai fazer isso ele tem outras opções ele abre o consultório a vida é muito mais tranquila ele precisa realmente que tenha estabilidade estabilidade trabalhista segurança trabalhista boa remuneração condições de infraestrutura então isso é assim que se resolve no longo prazo esse problema nós como nós entendemos então que essa valorização profissional ela a solução do problema passa por isso pela valorização do profissional da saúde no dia 1º de julho agora nós vamos ter o fórum das nossas entidades o tema é a valorização profissional e dentro das estratégias que vão ser abordadas lá muitas das soluções que nós precisamos para que não se repita o que está acontecendo nesse ano e aqui a gente fala de coisas que precisam e aí as respostas o secretário da saúde vai estar disponível para dar as soluções concretas emergenciais de agora e do planejamento porque esse aumento de número de casos de pediátricos isso provavelmente vai ficar por alguns é uma onda que vai que agora está estourando o ano principal mas o ano que vem certamente vai ter de novo no outro ainda mais um pouco a gente ainda vai ter repercussão disso que aconteceu dessa epidemia que nos assolou então isso tem que ter planejamento no longo prazo essas questões emergenciais elas tem que ser antevistas o ano que vem em dezembro como que vai ser ampliada a rede antecipadamente para atender o número maior de casos que vai ter também no ano que vem e também no outro enquanto as ações de médio e longo prazo se estabelecem para esse aumento da quantidade de leitos disponíveis que realmente assim existem várias portarias no ministério da saúde milhares de portarias se todas forem seguidas realmente é mundo ideal mas a gente vê um certo descompasso da realidade com o número apresentado e isso é uma demanda que chega para nós diuturnamente lá no conselho obrigado deputado Vicente pela oportunidade e a gente o conselho regional se coloca junto com os profissionais da saúde principalmente e aqui com todos que estão aqui participando dessa audiência pública obrigado obrigado ao presidente do conselho regional nós ouviremos agora a palavra do doutor Adhemar que é o presidente da associação catarense de medicina Adhemar José de Oliveira Paz Júnior depois nós ouviremos o doutor João Bottega pelo ministério público depois pontualmente nós vamos ouvir cada um dos deputados que fizeram as perguntas e eventuais outras perguntas que fizeram para serem respondidas pela secretaria de estado com a palavra doutor Adhemar bom dia a todos é um prazer estar aqui representando a associação catarense de medicina quero cumprimentar o deputado Neudi quero cumprimentar o deputado Vicente Caropreso que lideraram esse momento esse evento em nome deles quero cumprimentar todos os demais integrantes da mesa todos estão presentes aqui no plenário e todos que estão remotamente também nos acompanhando essa situação que a gente está vendo é uma situação que se soma a muitas outras dificuldades que o sistema único de saúde enfrenta na sua construção que há anos a gente vem tentando melhorar dando sugestões e é muito importante muito importante que os médicos sejam ouvidos nessa situação porque nós estamos lá na ponta os problemas os problemas da saúde elas eles eles são debatidos eles são identificados nas associações médicas é lá quando surge na imprensa quando surge aqui na assembleia quando surge na academia esses problemas já estão muito claros e postos à mesa nas associações médicas então o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é que a gente aumentasse essa interação que a gente continuasse de uma maneira proativa e positiva essa interlocução porque nós sabemos o que está acontecendo nós conhecemos os problemas da atenção à saúde segundo ponto o SUS ele tem os seus princípios que envolvem um atendimento muito amplo dentro da sociedade e nós sabemos que precisam a gente precisa ter uma interação entre os entes federal estadual municipal de uma maneira harmonizada e existem papéis dos poderes da república bastante importantes dentro do executivo do legislativo do judiciário então eu acho que ninguém vai conseguir fazer sozinho resolver sozinho esse problema e é muito importante que sempre que a gente tenha essas discussões a gente possa identificar e ter a presença desses representantes agora alguns problemas a gente sabe que são de responsabilidade de alguns entes e tem a responsabilidade maior no caso das UTIs neonatais a gente sabe que a atenção de alta complexidade é estadual a gente precisa cobrar isso dessa maneira ninguém aqui está negando o nível de dificuldade que é fazer assistência num período tão complexo como esses que a gente vem vivendo pós-covid ainda estamos vivendo a pandemia de covid mas a gente diante de tantos dados e tantos números a gente precisa ter alguns números para a gente poder se localizar um pouco então por exemplo eu acho válido você ter como uma referencial uma determinação do Ministério da Saúde a gente precisa ter um referencial mas é um referencial de 2012 mais de 10 anos isso precisa ser repensado a gente teve uma pandemia de covid nós temos a sociedade brasileira de pediatria que fez uma recomendação quatro leitos por mil nascidos vivos não são dois como é a recomendação do Ministério da Saúde e a gente também tem que comparar com os nossos vizinhos Paraná e Rio Grande do Sul porque o clima na região sul é diferente do restante do Brasil o Ministério da Saúde ele cria um parâmetro nacional para um país de dimensões continentais nós precisamos ter alguns parâmetros também comparando com os nossos estados e quando a gente faz essa comparação Santa Catarina tem 2,6 leitos por mil nascidos vivos enquanto o Paraná e Rio Grande do Sul estão cumprindo a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria que é 4,5 por mil nascidos vivos no Paraná e 4,1 leitos por nascidos vivos no Rio Grande do Sul então isso é importante a gente ter esse parâmetro como que Santa Catarina está em comparação com o Paraná claro é importante também a gente comparar com Uruguai com Chile não há dúvida mas vamos chegar um pouco mais perto e no que é possível eles também obedecem recomendações as resoluções as fontes de financiamento todos de uma maneira muito semelhante então a primeira proposição é a seguinte vamos estabelecer uma meta no mínimo comparativa no mínimo comparativa e outro detalhe se a gente pegar os dados simples número de nascidos vivos se a gente comparar Paraná Rio Grande do Sul e Santa Catarina o único estado que de 2020 para 2021 teve um aumento no número de nascidos vivos foi Santa Catarina então vejam não é difícil prever esse tipo de situação nós temos um número muito menor por mil nascidos vivos em Santa Catarina e nós tivemos um aumento da natalidade em Santa Catarina é lógico que isso vai faltar então assim a proposta primeiro para a gente cumprir essa proposta a gente vai precisar fazer abrir concurso mobilizar equipes adquirir equipamentos estabelecer estruturas físicas mas a meta tem que ser aumentar o número de leitos por mil nascidos vivos no mínimo de uma maneira semelhante ao que nós temos nossos estados vizinhos obedecendo como os dois estados vizinhos fazem a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria ninguém aqui está dizendo que a gente tem que ignorar o que o o Ministério da Saúde está falando mas tem mais de 10 anos é de 10 de maio de 2012 a resolução então a medicina mudou as doenças mudaram a atenção mudou então a gente precisa estabelecer liderar ser proativo em relação a isso então quero aqui cumprimentar todos os presentes e para a gente ter assim uma proposições mais práticas eu queria deixar essa sugestão da Associação Catarinense de Medicina e quero aqui cumprimentar os médicos pediatras neonatologistas de Santa Catarina é que mesmo tendo a menor oferta de infraestrutura dos três estados do sul né a Santa Catarina a taxa de óbito neonatal em Santa Catarina ela ainda está superior a taxa do Rio Grande do Sul tem muito mais leitos disponíveis né então nós estamos nossas crianças infelizmente estamos tendo mais óbitos do que o Paraná mas com todas essas dificuldades a gente ainda está conseguindo salvar muitas vidas proporcionalmente então e a taxa né que nós médicos de mortalidade que nós desejamos sempre foi e sempre vai ser zero então enquanto a gente tiver crianças para serem atendidas a gente sempre vai exigir melhoria muito obrigado muito obrigado doutor Edmar vamos agora encerrar esse ciclo com ouvindo o doutor João Bottega que fala em nome do Ministério Público depois nós ouviremos o secretário a resposta aos quesitos dos deputados e demais integrantes bom dia a todos e todas eu peço desculpas até pela minha voz estou me recuperando de uma crise de sinusite no final de semana mas queria cumprimentar o deputado Sareta cumprimentar o deputado Carol Preso proponente dessa importante audiência pública deputada Marlene uma grande parceira presidente da comissão da criança e do adolescente aqui dessa casa deputado Bruno deputado João Amin que também estão aqui acho que a presença dos senhores nesse ato demonstra a preocupação dessa casa e por consequência da sociedade catarinense porque os senhores representam a sociedade catarinense desse tema tão importante tão sensível que estamos aqui discutindo então parabenizar a Assembleia pela realização desta audiência os convidados puderam trazer tanto o panorama da situação atual como perspectivas de planejamento e propostas concretas ouvimos aqui das entidades médicas as quais eu cumprimento também e agradeço pelas sugestões certamente vão permitir também que o Ministério Público possa fazer esse acompanhamento mais efetivo das ações do Estado e por fim cumprimentar o secretário Aldo toda a equipe da Secretaria de Saúde que temos dialogado bastante já desde o contexto do agravamento da pandemia ainda mas nesse contexto específico dos leitos UTI pediátricos e neonatais temos já estabelecido um diálogo já fizemos algumas reuniões inclusive para acompanhar fiscalizar o trabalho que tem sido feito pela Secretaria de Estado da Saúde eu queria inicialmente me solidarizar com as famílias que enfrentam esse dilema de ter os seus filhos necessitando de um leito de UTI neonatal ou pediátrico e correm o risco de eventualmente não ter o seu filho atendido eu tenho um filho de dois anos de idade e não consigo nem imaginar o sentimento que deve ser passar por um momento de insegurança o risco de morte do seu próprio filho por falta de assistência médica que deveria ser provida pelo Estado e por isso o Ministério Público claro considera como todos acredito consideramos inadmissível que Santa Catarina um Estado que tem tantas condições diferenciadas não só financeiras mas de estrutura de saúde e de outras políticas públicas que a gente tem ainda que em 2022 enfrentar esse desafio e esse dilema da falta de leitos UTIs neonatais e pediátricas eu queria muito rapidamente deputado Caropreso reforçar que o Ministério Público atua há muitos anos nesse tema acho que posso seguir não sei se posso seguir pronto isso e dizer então que o Ministério Público atua há muitos anos no enfrentamento dessa questão temos diversas ações civis públicas movidas já isso de muitos anos mais pontualmente agora no ano de 2022 já temos ações movidas em Tubarão em Balneário Camboriú em São José temos ações em Chapecó temos um inquérito civil aqui na capital para atender e acompanhar a situação a nível de Estado e atuamos tanto individualmente nos casos em que as famílias ou as próprias entidades médicas os próprios hospitais eventualmente nos procuram informando da falta de leito para uma criança específica então ajuizando as ações necessárias para que o Estado providencie essa vaga imediatamente seja na rede pública ou na rede privada e também a atuação na tutela coletiva no sentido de de fato acompanhar e cobrar do Estado este planejamento que foi colocado aqui também por alguns deputados a importância de que haja de fato esse planejamento para que essa situação não venha mais a se repetir nós temos o acompanhamento no painel de Business Intelligence dentro do Ministério Público com os dados oficiais da Secretaria de Saúde que nos demonstram o que de fato houve em comparação com 2020 e 2021 isso já foi colocado aqui na mesa também um aumento da ocupação dos leitos de UTI natal e pediátrica agora em 2022 fruto desse movimento desse momento pós pandemia pós covid em que as crianças permaneceram em casa e agora estão muito mais expostas aos vírus sobretudo às síndromes respiratórias e nesse acompanhamento já em abril deste ano nos chamou a atenção então o aumento da taxa de ocupação e por isso foi instaurado esse inquérito civil aqui na capital sem prejuízo da atuação nas demais comarcas e desde abril então o Ministério Público também acompanha fiscaliza a atuação do Estado de Santa Catarina e fizemos recentemente inclusive uma reunião lá na Secretaria também com toda a equipe da SES que nos apresentou então um plano de emergência com a decretação da situação de emergência aqui no Estado com a previsão de expansão de leitos e outras medidas como a criação da sala de situação que consideramos bastante importante também para que haja esse diálogo esse acompanhamento e outras medidas que já foram aqui também trazidas pela equipe da Secretaria de Saúde o Ministério Público vem acompanhando então a execução desse planejamento para e passo com o que vem acontecendo nos preocupa porque de fato a situação é muito dinâmica e o quadro vem se agravando a cada dia a cada semana então nos parece importante que a Secretaria de Saúde nos apresentou inclusive essa foi uma questão acho que do deputado João Amin com relação aos prazos de implementação desses leitos então pelo que nos foi apresentado há prazos há leitos que já foram implementados agora em questão de alguns dias semanas mas há outros que ainda o prazo seria de 90 dias então nos parece importante diante do cenário do agravamento da situação que haja na medida do possível antecipação desse cronograma para que esses leitos sejam implementados imediatamente e o Ministério Público também se coloca à disposição para tentar auxiliar na superação de eventuais burocracias que a gente sabe que às vezes tem um recurso tem a equipe mas o leito não consegue ser implementado por questões burocráticas então o Ministério Público também está acompanhando e cobrando a antecipação desse calendário consideramos também fundamental isso já inclusive comentávamos na reunião que tivemos com a Secretaria de Saúde que essa expansão que tem sido feita agora emergencialmente seja mantida não só neste ano de 2022 mas que pelo menos a gente consiga manter esses leitos ativos para o ano de 2023 e aí com base nos dados e evidências que o deputado Bruno trouxe também também sou grande entusiasta da utilização desses dados que em 2023 a gente consiga identificar então os dados e verificar esses leitos são necessários não são necessários já vou encerrar deputado e aí a gente consiga então porque a planejamento da Secretaria vai até o final deste ano então que a gente consiga manter esses leitos ativos também já com essa previsão esse planejamento para 2023 e por fim encerro deputado lembrando da importância de que nós pensemos também no aspecto preventivo a gente sabe que foi colocado aqui por outros colegas também os leitos de UTI são a ponta do iceberg nós temos que de fato fazer essa ampliação garantir esses leitos imediatamente mas também de forma perene mas de nada adianta apenas abrir os leitos se a gente não olha também para atenção primária em saúde nós sabemos que dados científicos que nos demonstram que 80% dos casos pelo menos podem ser atendidos na atenção primária se tivermos uma atenção com qualidade uma atenção efetiva e não apenas formal então é muito importante que a gente dialogue com os municípios também para que haja essa expansão o acompanhamento pré-natal o reforço do acompanhamento pré-natal e a ampliação da vacinação infantil com estratégias dialogadas com o município também é uma estratégia muito importante que a gente considera que deve ser implementada emergencialmente pelo Estado obrigado deputado agradeço o convite novamente e fico à disposição para os debates obrigado doutor o presidente da comissão desejaria fazer algumas ponderações e em seguida nós vamos dar a palavra para os que fizeram os deputados que fizeram exatamente eu gostaria porque como vai ser em seguida a gente ouvir o pessoal da secretaria para responder para depois a gente analisar se tem mais algum questionamento eu queria apenas incluir nessa nesse questionamento e na verdade o o doutor que é representante do Ministério Público nesse ato o doutor João Luiz ele colocou exatamente aquilo que eu estava querendo observar mas a minha pergunta objetiva é qual o que nós já temos que ir para encaminhamento aqui diagnóstico nós vamos ficar falando e o diagnóstico é o mesmo já está feito quais os encaminhamentos objetivamente qual o número de leitos novos que vai ser aberto foi anunciado 82 iniciou-se aí a imprensa noticia que 14 foram já ativados se é esse número mesmo se há essa possibilidade de antecipação e essa questão que o presidente da ACM trouxe é muito importante eu até quando o doutor Adhemar concluiu a fala falei da importância da fala dele aqui pessoalmente porque toda a explanação da Secretaria da Saúde se baseia nos dados nos parâmetros do Ministério da Saúde e foi colocada essa questão importante esses parâmetros são importantes mas já são defasados são de outras realidades de outras épocas depois vieram muitas novas questões novas doenças inclusive também a medicina também avançou como foi dito passamos por uma pandemia então esse parâmetro já está defasado tanto é que a sociedade brasileira de pediatria já preconiza aí quatro leitos e não mais dois leitos qual é o encaminhamento sobre isso da Secretaria da Saúde se já vislumbra isso se podemos dar como encaminhamento dessa reunião pelo menos a busca tentativa da gente chegar nesse parâmetro ideal então acho que é apenas isso para ser objetivo e seria importante agora a gente ouvir a Secretaria de Estado pois não deputada Marlene só uma questão de ordem a assessoria aqui nos pede o pessoal que está online houve um um pequeno problema agora umas trovoadas o pessoal que está online continua ouvindo normalmente o pessoal da Secretaria da Saúde doutor Aldo ok então estamos com um problema na prática porque em função desse temporal o pessoal da Secretaria não está ouvindo mas obviamente que a gente pode então depois talvez deputado caro preso dessas conclusões aqui a gente repassar e pedir para que nos deem retorno eu gostaria de assim objetivamente que o deputado João Amin fizesse novamente para que ficasse bem esclarecido qual ou quais as perguntas que ele gostaria que fosse respondida pelo pelo secretário de Estado por favor deputado João Amin acho que tem que tornar bem claro objetivamente o que precisa ser ah desculpa desculpa é sim sim aqui Marlene isso aqui funciona eu só queria cumprimentando a todos só queria incluir mais uma pergunta ou não é nenhuma pergunta acho que é mais uma colocação diante de tudo que foi falado aqui extremamente importante eu acho que é fundamental também que a gente tenha uma informação clara do Estado com relação ao processo de regionalização de descentralização desses da saúde nós temos o caso por exemplo do hospital regional de São Miguel do Oeste que tem a estrutura e que poderia muito bem receber e que demanda isso já há muito tempo leitos de UTI neonatal e pediátricas naquele hospital evitando que as crianças de lá tenham que ir para Chapecó ou como muitas delas vêm até aqui para Florianópolis que é uma situação absurda então eu só gostaria que fosse incluída essa pergunta também que eu acho que é básico que se pense não só que se pense que se efetive o processo de descentralização da saúde em Santa Catarina Obrigado deputada com a palavra o deputado João Amin nós estamos com dificuldade né como o deputado sabe por causa da como diz o Mané pela trovada mas mesmo assim nós vamos deixar claro as suas perguntas por favor vou sobrecarregar as meninas da ata ali já peço desculpas então mas esse documento vai ser muito importante porque o secretário está com influência mas o restante do staff da secretaria não está então eles podiam estar presentes aqui né já foi questionado isso não vou repetir eu quero saber quando vão ser providenciados os 68 ou 82 até porque já se divulgou 68 ou 82 a gente não chegou nem perto dos 68 muito menos dos 62 leitos pediátricos 68 e 82 é que no início foi providenciado 62 desculpa 68 tá certo o anúncio foi de 68 depois 82 e a gente não chegou nem perto nenhum dos dois números 82 e 14 estariam ativados então quero saber exatamente quando e quando os outros vão ser providenciados hoje o presidente do sindicato Ciro Sonsini falou muito bem não é apenas o habilitar é muito mais complexo é qualificar é remunerar então quero saber quando isso vai ser providenciado e eu queria fazer uma observação também o governo do estado de Santa Catarina gastou 131 milhões de reais em publicidade em 2021 e nenhuma campanha nenhuma peça de televisão cartilha foi usada para prevenção para incentivar a vacinação etc nada foi feito para que se melhor que se pudesse prever algo que aconteceu agora em maio junho mas que a sociedade toda da medicina já tinha alertado em fevereiro dezembro do ano anterior nada foi feito de publicidade por parte do governo e também eu gostaria de que constassem aqui duas observações que não são específicas para essa nossa discussão mas que a comissão de saúde tem que se atentar faça um pedido pessoal o deputado Sareta que a gente faça duas discussões também a caderneta de saúde o que está acontecendo com as cadernetas de saúde para os recém-nascidos da onde está faltando qual o documento que está chegando o que fosse feito esse questionamento por parte da comissão e também o banco de aleitamento materno da Carmela Dutra a gente tem que fazer uma discussão aqui sobre o banco de aleitamento materno existe um equipamento lá não sei se chama forno que precisa das bombas para fazer o processamento do leite com esse recurso todo da saúde de Santa Catarina a Carmela Dutra que é uma referência no banco de aleitamento materno está com carência desse equipamento como é que uma pessoa que doa leite materno vai se sentir incentivada a ir na Carmela Dutra então o Estado tem que olhar com carinho aquela referência que é a Carmela Dutra e eu queria também deixar claro aqui o seguinte quando a gente faz crítica ao hospital Joana de Gusmão quando a gente fala e a gente fica triste sobre a situação que o Estado está tendo sob o olhar da Carmela Dutra a gente não está falando dos profissionais mas a gente está falando das estruturas dignas para o profissional exercer a sua profissão como muito bem aqui falou o Eduardo Porto Ribeiro a gente espera que cada vez mais essas discussões sejam feitas com antecedência e também aqui eu não sabia disso um decreto do governo do Estado coloca uma situação de monitoramento da sala de situação da saúde de Santa Catarina sem nenhum representante das entidades médicas isso é uma piada por isso que está do jeito que está não aprendemos nada com a pandemia começou em março de 2020 se fechou tudo e não se aprendeu nada em Santa Catarina os gestores não aprenderam nada obrigado Sare deputado Bruno Souza por favor eu gostaria só de complementar o que foi falado agora foi falado da Carmela foi falado vocês não podem imaginar vocês não tem noção dos problemas do que está faltando na saúde é uma coisa absurda se a gente começasse a pontuar vocês não tem noção e de novo o deputado comentou do hospital infantil que é o hospital que eu trabalho e que na verdade eu tenho um carinho eu já poderia ter me aposentado mas enquanto eu puder ficar trabalhando lá eu vou porque eu tenho um carinho muito grande com aquele hospital todo o corpo clínico e eu quero agradecer aqui a presença do diretor o Max que está aqui do diretor técnico do doutor Fernando do empenho que eles têm tido para conseguir manter aquele hospital em pé e é muito triste quando a Secretaria da Saúde vai na televisão vai da entrevista e diz que eles conseguiram alguma coisa o hospital infantil ele é referência no estado inteiro e eu posso falar de cadeira porque eu tenho muitos anos de estrada e a gente só está de pé porque nós temos um corpo clínico nós temos uma direção na verdade de direção atual que está empenhada e que nós temos um voluntariado muitas vezes que nos ajudam porque nós deixamos de ter cadeira nós deixamos de ter coisas básicas vocês não podem imaginar a angústia que nós estamos tendo para continuar trabalhando então assim é uma coisa absurda que vocês não fazem a mínima noção e que foi falado como é que se faz realmente discussão sem pre-médicos junto com isso é muito fácil você estar atrás de uma mesa decidindo a saúde mas quem está lá trabalhando aguentando o rojão é muito diferente então a gente vê o que a gente vê governo após governo nos últimos nos últimos governos cada vez está pior tá esse eu não sou política não tenho nada de política mas eu fico assim eu fico decepcionada e eu não posso admitir que os nossos governantes estejam fazendo isso e na hora de apresentar os números não mas nós seguimos os números do Ministério da Saúde mas essa conta gente tem alguma coisa errada então porque essa conta ela não está fechando e agora vão ser antes de eleição são promessas de eleição daí chega o outro governo ele faz outras promessas e para quem trabalha na saúde há tanto tempo como a gente está cansado nós estamos cansados nós estamos pedindo ajuda e que pelo amor de Deus que quem continuar no governo na política veja isso como uma como uma como uma coisa importante e não só como uma uma coisa de campanha tá porque é triste vocês não podem imaginar a situação está caótica tá e a gente faz essas essas assembleias essas discussões e depois a gente acaba não vendo o resultado né prometem abrir vai ficar por isso e a gente sabe tem mais uma coisa que vocês não estão que não estão diretamente na saúde ah quando que vão abrir vocês sabem para abrir quanto tempo vai demorar para chegar um respirador gente isso vai vão abrir vão abrir vai demorar muito tá porque mesmo que que tenha o dinheiro para fazer tudo estou com tudo agora aqui meu dinheiro dinheiro não é problema quanto tempo para equipar quanto tempo para chegar um equipamento você não tem ideia tá o que é então assim a teoria é muito bonita mas a prática ela é bem diferente tá então é isso que eu queria é um desabafo tá é um desabafo da classe médica da classe pediátrica que não aguenta mais o descaso com a saúde é só anunciar a presença do deputado Maurício Scudelar que vice-presidente da assembleia com a palavra o deputado Bruno Souza mas fala aí tá falando oi tá bom muito oportuno a fala da doutora até porque eu venho falando sobre esse tema há um bom tempo e depois eu faço uma questão eu faço questão de enviar cada um dos integrantes da mesa também quem mais quiser a denúncia que eu fiz ao Ministério Público e foi e é uma notícia de fato do dia 31 do 3 de 2022 porque essa falta de planejamento infelizmente tem sido sistemática já que a doutora é do hospital infantil eu vou lembrar que o caso da endoscopia que ficaram são 5 aparelhos se eu não me engano ficaram quebradas 4 quebraram aí tinha uma funcionando ela foi ela foi a endoscopia quebrou e o resultado disso foi uma criança que ficou 6, 7 meses com uma sonda de alimentação porque não tinha a endoscopia não foi isso doutora? é porque teve o caso da endoscopia quebrada e daí não teve isso 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 mesmo era isso que eu ia falar exato foram meses 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 como eu trabalho há muitos anos gente eu já escutei tanta coisa esses discursos tudo isso e essas promessas então foram meses sem endoscópio e aí vocês tem a solicitação anexei na denúncia a solicitação do hospital pedindo o corpo clínico fez a parte a direção fez a parte solicitando só que a secretaria levou quase 7 meses para mover o processo de licitação 7 meses para mover o processo de licitação podemos estar o Arkin C do hospital infantil que ficou muito tempo quebrado dá para citar o hospital Celso Ramos que tem 7 aparelhos de endoscopia 5 estão quebrados nesse momento um está colado pela própria equipe técnica também que está lá a própria equipe teve que colar e o outro e o outro que está com eu não sei o termo técnico mas com borrado a imagem está saindo também sem qualidade está acontecendo agora no hospital Celso Ramos também há pouco tempo não foi feita uma endoscopia porque não tinha agulha de endoscopia para fazer o exame endoscopia não para fazer a biópsia não tinha agulha para fazer a biópsia no paciente que estava com um tumor na cabeça não tinha agulha então é sistemático por isso que na minha opinião a falta de planejamento se tornou um método de gestão da Secretaria da Saúde nós estamos falando aqui tudo que foi falado aqui desculpa isso aqui foi um atestado de que não houve planejamento que foi falado aqui porque eles apontaram que o pico de infecção de covid que foi em fevereiro está fazendo com que eles se programem agora para atuar para o futuro isso é um absurdo o pico foi lá em fevereiro eles falam sobre a bolha de proteção que causou a maior infecção em crianças meu Deus isso era discutido lá em 2020 João quando a gente discutia volta às aulas os infectologias infectologistas já alertavam disso em 2020 que as crianças iam ficar trancadas em casa e agora se dizem surpresos por isso eu realmente eu fico muito indignado quando eu vejo isso no total de 30 leitos que nós deveríamos ter abertos a mais hoje tem 14 isso é 60% não foi aberto do planejado lá em abril em abril a Secretaria de Saúde falou que estava aguardando a habilitação de 80 leitos só que não havia solicitação no Ministério da Saúde como é que o Ministério da Saúde vai fazer se não há solicitação de habilitação ou seja está sendo a falta de planejamento está sendo a forma de gerir a Secretaria de Saúde isso é um absurdo eu faço questão de enviar para cada um de vocês a denúncia porque ela está bem fundamentada nós trazemos caso a caso com a documentação das próprias equipes médicas e eu faço questão de encaminhar porque vocês têm que conhecer isso também a sociedade civil as entidades precisam também acompanhar essa denúncia que está lá com vocês também no Ministério Público e as perguntas de forma muito objetiva eram realmente em relação à pediatria do regional me parece que já foi falado aqui antes também mas se há algum planejamento para a abertura da pediatria do regional a divulgação da lista de espera por leitos de UTI que a Secretaria não faz e isso deveria ser feito na minha opinião por uma questão de transparência até com o Ministério Público é justo com vocês que acompanham também isso tem a acontecer e também a deputada Marlene já falou também o nosso representante do sindicato também falou esses convênios regionais que me parecem uma solução muito oportuna para o atual momento mas só queria compartilhar desse desabafo também a doutora porque foi muito oportuno o que foi falado aqui infelizmente a falta de planejamento tem sido a tônica nas gestões não só essa mas nas gestões o que é um dos casos porque na ponta tem pessoas e não números obrigado deputado a sua segunda pergunta a primeira foi a pediatria no hospital regional abertura o segundo foi os convênios regionais e a divulgação da lista de espera do divulgação ok fica bem claro ok presidente só para eu acabei de receber uma ligação do secretário Alexandre secretário adjunto então ele se propõe já falei a ele que nós vamos encaminhar esses questionamentos e se for o caso ele se propõe a gente fazer um outro momento para fazer essa conclusão que ficou pendente mas é importante eu acho que esses questionamentos vão ser encaminhados e que a gente possa o quanto antes também ter o posicionamento da secretaria ele já se propôs a fazer isso também deputados sim dois minutinhos estamos quase um e meio tá bom infelizmente a intempérie atrapalhou a participação da secretaria certamente essa comissão de saúde fica com tarefas a gente entende assim e dentre elas a questão da gratificação específica para que haja a contratação de médicos a preparação de ambientes antes que os médicos cheguem para que a gente ganhe tempo essa regionalização de não transferir crianças daqui para outro local podendo ficar na região e outras demandas mais eu acredito que com a tarefa passada a comissão de saúde falo com a liberdade pelas entidades médicas de que nós estaremos prontos a comparecer juntos ao gabinete do secretário para que façamos as solicitações e tudo e o mais importante não dá para dizer o mais importante mas muito importante não podemos fazer um gabinete de situação para dar assunto com leigos como são muitos da secretaria como é o ministério público como são outros ainda que tenhamos médicos da gestão nós temos que ter as entidades médicas contribuindo como foi no COES durante a COVID com um sucesso inegável então a gente entende pelo sindicato agradecendo desde já de que a comissão de saúde ficou com essa tarefa e nós estamos prontos a acompanhá-la onde for preciso o vice-presidente gostaria de se posicionar antes de eu fazer a contextualização geral e depois do encerramento do pelo presidente agradeço o deputado Vicente caro preso deputado sareto deputado João Amin Bruno Marlene todos que estão acompanhando a sessão nós estamos também com a audiência a sessão ordinária em andamento então por isso a gente tem que tentar estar em dois lugares aí eu ouvi da doutora Nilce esses dias uma entrevista na CBN e quase fiquei especialista em pediatria ali e a preocupação também da senhora com com a questão principalmente eu vejo que aquela situação colocada pela senhora e eu falava aí com meu amigo Max que é o diretor do hospital infantil e uma pessoa que eu admiro ele faz um trabalho muito grande assim como fez lá no hospital de Nova Trento é uma pessoa comprometida às vezes ele me manda deputado caro preso foto do caminhão ele com algum amigo trazendo algo que uma empresa de Nova Trento ou da região conseguiu do ou para o hospital então a gente sabe como é que é o serviço público como disse a doutora Nilce a gente não consegue pode ter o dinheiro às vezes ela dá deserta ninguém que aparece para vender os equipamentos então isso tem que ser um projeto a longo prazo não dá para fazer do dia para a noite e uma das colocações que ela fez é a respeito dos profissionais os profissionais se forem contratados ACT com o salário que o estado paga para o ACT nós não vamos ter médico então nós temos que encontrar e cobrar do governo que chame concursados efetivos com um salário que seja compatível que o médico às vezes ele tem já uma atividade um consultório um hospital e de repente ele sair para ficar temporariamente no serviço do estado e depois ter que recomeçar sua vida é complicado então acho que é uma atividade que nós efetivamente precisamos que os profissionais sejam contratados de forma efetiva com um salário atraente e eu tenho aqui vários áudios as pessoas na hora do desespero lembro do político da região de pais que me mandam foto das crianças entubada e pelo amor de Deus implorando por uma UTI eu tenho quatro casos que eu recebi que só pelas fotos já causa assim uma situação de dor de sofrimento muito grave então eu vejo aí deputado Sareta que a gente efetivamente tem que tomar parabéns pela iniciativa da audiência pública e eu sei que daqui vão sair aí pelo menos propostas de solução que vão ajudar em muito a saúde de Santa Catarina obrigado pela oportunidade obrigado deputado Maurício Cudelar que vice-presidente da Assembleia bom inicialmente eu queria agradecer a presença de cada um dos deputados cada um das autoridades aqui fizeram presente o pessoal também da Secretaria de Estado da Saúde e que acho que tem que fazer o mea culpa pelo menos algumas pessoas poderiam estar presentes é lógico o secretário impedimento é óbvio com uma doença infectocontagiosa potencialmente grave não poderia estar mas a nossa comissão de saúde vai levar a frente todos os questionamentos que foram feitos aqui não apenas pelos deputados mas pelos participantes e vamos sim convidar mais pessoas para entregar pessoalmente esse tipo de questionamento para ouvir as respostas necessárias acho importante a observação do colega e presidente do sindicato médio de Santa Catarina para que isso seja de uma forma também presencial acho que é importante o tema foi está sendo extremamente importante esse tema um tema contemporâneo um tema que a população está vivendo assim como nós nós da política nós médicos nós pais enfim toda a sociedade sofre e está ansiosa por ouvir os encaminhamentos necessários para a solução o mais breve possível dessa situação fazendo um retrospecto todos sabem em 2017 eu ocupei esse cargo o cargo de secretário de estado da saúde não é uma coisa simples naquela época nós estávamos com uma dificuldade muito grande muito grande mas desenvolvemos algumas ações e a principal delas foi foi a questão a questão das filas do sistema único de saúde e outras situações mas pontualmente abrimos duas UTIs uma UTI no hospital Joana de Gusmão infantil foram 20 leitos de pediatria e e também 14 leitos de UTI não natal no Gésar Amaranto Faria em em Joinville ou seja já enfrentávamos naquela naquela situação em 2017 uma dificuldade mas o que foi possível naquela época foi foi feito agora eu vou fazer um retrospecto aqui da participação de cada um e que fique consignado também em ata as preocupações deputado João Amin colocou de uma maneira muito direta e juntamente com o deputado Bruno Souza as suas perguntas que foram repetidas e serão colocadas para o secretário para a secretaria a doutora Nilza da que também pertence a ACM e é a representante da pediatria da sociedade cartão de pediatria falou muito bem sobre a resolutividade no serviço de ponta na resolutividade do serviço primário né nos pós-saúde isso ficou claro e há sim a necessidade da secretaria de estado ver isso com carinho e promover um incentivo a participação de uma forma mais forte dos médicos e atrativa e definitiva para que fixem esses profissionais em diversas cidades né daí a gente se pergunta mais uma vez a carreira a importância da carreira de médico de estado né em algumas situações dessa estaria solucionado muitos desses casos falou também sobre a dificuldade né encontrada nos processos dentro da secretaria de estado da saúde eu me lembro de um doutora Nilza que depois de três anos foi instalado o tomógrafo do hospital Celso Ramos três anos depois tamanha dificuldade foram dois anos e meio para se reativar a a UTI de cuidados intermediários de neurocirurgia que foi fechada em 2017 dois anos e meio depois é inacreditável a burocracia em situações de alto interesse público né isso eu sofri também os cuidados neonatais a doutora Nilza tem uma uma didática importante né aqui falada pelo pelo deputado pelo deputado vice-presidente da Assembleia Maurício Cudelarck deputado o o representante de MESC Ciro Sonsini também colega não há que falou que não basta anunciar abertura de leitos é realmente tem que estar todo um contexto preparado para que não se fique esperando apenas o imediato nós temos nós temos que prever para o futuro mais todo ano vai ter um inverno e a gente sabe que esse problema sazonal vai acontecer no ano que vem e assim sucessivamente e que também já passamos situações como essa principalmente em 2018 onde foi grave a situação em 2019 não tivemos porque as pessoas as crianças estavam confinadas estavam né pois é não eles estão imunes não estavam imunes tanto é que com a liberação né da a queda dos índices de de covid as crianças voltaram para a escola tiveram uma exposição violenta e agora estão mais frequentemente precisando de UTI a a falta de representantes médicos nesse 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 conselho formado nesse conselho de crise é importante eu acho que é um grande ensinamento e uma uma boa uma boa contribuição dessa assembleia dessa dessa audiência pública né para que a secretaria reveja essa situação o conselho regional também falou sobre os cuidados neonatais e e as sequelas que aconteceram na realidade foi uma sequela da covid né presidente a sequela da covid é essa de da falha do atendimento neonatal e com repercussão em cima da presença agora mais frequente de crianças prematuras enfim com complicações que antes não tinham se nós tínhamos dificuldade em realização de pré-natal em Santa Catarina e olha que é um dos melhores estados da nação com maior cobertura de equipe de saúde da família do Brasil mas falhamos ou a situação empurrou para que acontecesse a falha mas é uma situação que a secretaria assim como um todo as secretarias municipais também e o ministério tem que em conjunto atuar a respeito da situação o doutor Adhemar foi muito claro também onde colocou o referencial de leitos o referencial de ministério do ministério da saúde parece que que além de ser antigo está defasado perante o contexto atual não é contemporâneo e certamente é uma das deveria ou deverá ser uma das preocupações de revisão por parte até desse conselho que está sendo feito e promovido então repensar nesse referencial é extremamente importante até comparativamente com os nossos estados do sul aqui com os leitos oferecidos enfim o ministério público também acho que fiquei muito contente em saber do acompanhamento desse estado de crise o decreto de situação emergencial que teve participação da secretaria e do ministério público perante a dificuldade que foi encontrada e mais do que abertura e o decreto o acompanhamento e daí vai ser importante e será uma resposta aos deputados de uma previsão de quando que serão abertos esses novos leitos ou seja um acompanhamento por parte do ministério que fique também disponível para a população enfim acho que a Marlene também a deputada Marlene pediu mais informações sobre a regionalização esses esses questionamentos dos deputados também acho que serão encaminhados enfim queria terminar mais uma vez agradecendo a presença de todas as entidades não apenas médica mas ministério público da própria secretaria de estado que fez uma apresentação importante mas que para o embelezamento dessa audiência pública poderia ou estar presente ou o sistema não falhar devido ao raio parece que bateu um raio aí no meio nós precisamos de algumas respostas e eu acho que a resposta e tudo que aconteceu aqui não é provocação é um é um debate é um brainstorm é uma é um é um conjunto de pessoas e entidades que quer contribuir com o momento que nós estamos passando todos nós somos parceiros e não há interesse aqui em de caça às bruxas mas de responsabilidades que tem que ser assumidas em nome de de todo ser político e ser político é é um pai que se se pronuncia é a mãe que que solicita é o deputado é enfim toda é a imprensa a participação da imprensa que tem sido extremamente importante também então eu encerro mais uma vez agradecendo a presença de todos desculpem nós poderíamos ficar aqui até duas três horas da tarde debatendo acho que tem muita coisa ainda que ficou para fora como o uso da telemedicina que eu queria perguntar mas depois pergunto para a doutora Nilza e para algum médico aqui presente né e enfim e os leitos também da rede privada mas isso acho que acumularia muito a ata de registro de preços que eu acho que deveria ter e que ser usada em época emergencial uma coisa previsível para tanto promover a rapidez do atendimento quanto da própria o espírito da regionalização né então é isso senhoras e senhores muito obrigado eu vou passar para as palavras finais do nosso presidente para encerramento da sessão muito obrigado obrigado deputado Vicente Caropreso acho que foi muito importante essa audiência embora na parte final um pouco prejudicado mas todos os questionamentos que foram levantados inclusive depois que deu o problema técnico a secretaria já tinha recebido vamos repassar novamente se for o caso promoveremos outro evento nesse sentido até mesmo a questão da audiência que a secretaria já se botou à disposição o fundamental disso é que tenha encaminhamentos para resolver a questão para não vir daqui a pouco de novo essa questão fomos surpreendidos com uma alta de doenças respiratórias que isso a gente já sabe que tem deputado Bruno deputado João deputado Caropreso claro tem aí esses fatores da pandemia que agravaram o fato de as crianças terem ficado mais confinadas mas enfim são questões que também aí no curso do tempo foram se tornando previsíveis é fundamental essa questão do aumento de leitos esse novo parâmetro que a sociedade brasileira de pediatria apresenta então nós esperamos que desse enquanto também resulte avanço nesse atendimento e com certeza outros momentos desses haverão muito obrigado a todos os senhores e senhoras que participaram deputado Caropreso pela condução da audiência está encerrada presente a audiência pública